E aí galera, tudo bem com vocês galera, que eu estou fazendo mais um vídeo aqui de jogadinho na terceira, mas dessa vez vamos jogar em uma fase diferente, vai ser será 2, por causa que aquele que a gente jogando era 1, se vocês tiram em Coreia o tanto de esse vídeo, não deixem seu joinha e compartilhem esse vídeo com seus amigos e se inscrevam no canal e também ative o sininho para saber todos os vídeos, tá bom? Então vamos lá. Vamos colocar no modo fácil, para que a guanhe é difícil, no modo normal. Vamos lá. Quem comeu espinafre? Eu sei, se eu tivesse espinafre. Vamos lá, quem consegue ter coragem de ver esse vídeo? Só fazer isso, para ter, para poder pegar algumas coisas, porque a sua pode estar por trás da gente. Tá aberta. Acho que ela está atrás de mim, no 3. Um, dois, três. Não. Ah, tá? Não. Vim, pô. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Ela pode ficar escondida. Só para dar um susto. Eu falei. Ela pode ficar escondida, só para dar um susto. A gente pode ter uma chave. Vamos nessa. Vamos lá. O que é isso? O que é isso? Pô! Achava que ia nos matar. Ela ta perto de mim. Porque as vezes ela pode fazer clones. Tá? Sabe aí? Ela sempre ta perto da gente. Ah, caminho errado. Vamos pro caminho errado! Fomos pro caminho errado! Vamos nessa, um livro, dê uma chave, vamos nessa. Tem um livro, ai, que justo, só foi um pouco, eu só morri um pouco de medo. Ah, dessa vez não pegou. Não, não tá pegando a gente. Pegamos. Vamos andar nessa aqui. Tá bom, vamos andar naquele ali. Uma chave. Ah não, de novo não, de novo não. Ah, já vi esse corredor, eu já vi no Youtube. O Youtube é o mesmo lugar. As vezes, ela deve estar de longe, só pra gente. Se você olhar ela de longe, se virar ela pode parar no mesmo canto. Eu vi no Youtube uma vez. Ela tá atrás de mim? Um, três, um, dois, três. Um, dois, três, um, dois, três. Ah, eu tava atrás de mim. Ah, por menos. Aqui deve estar um livro aqui, aquele. Num, dois, dois, três. Não, ai, um. Aqui tem um livro? Tem um aqui. E nenhuma chave. Tomei um susto. Julegrina, o que você está fazendo aí agora? Você me deu um susto. Senta aí. Ela sumiu? É, eu vou atrás. Eu vou atrás na sua mãe mesmo. Mais um ali. Só falta mais um. Falta mais um. Falta mais um. Qual é mais uma chave? Ah, e a saída? Tivemos sorte. Vamos ver se é agora. Tomei um susto. 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 Tomei uma chave para trás. só para a gente não ir para a saída. Vamos nessa! Vamos andar! Saímos, galera! Adeus de novo! Bom, eu acho um pouco medo daquelas partes, quando ela anda no chão. Então, galera, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu joinha e se inscreva no canal. Isto vai me ajudar muito. Então, vamos bater nos anos inscritos para eu poder divulgar canais de todo o mundo. Então, adeus!